Tem palestrante confirmado na área. Com apenas 35 anos, é o fundador do maior canal do YouTube da América Latina, com 67 milhões de inscritos. Já foi indicado ao Grammy Latino como produtor do melhor videoclipe de 2019, e também atuou na produção e direção da série da Netflix, Sintonia. Já sabe de quem estamos falando? É ele, Conrad Dantas, fundador da produtora e selo musical, Kondzilla. Com participações em prestigiados eventos como o SXSW e o Web Summit, Conrad é conhecido globalmente por sua visão única. Agora, ele traz sua expertise para o Asus Connect. Vários outros palestrantes incríveis estão chegando. Não vai perder, né?